No centenário dos massacres contra o povo arménio, a 18 de abril, a Euronews encontrou-se com o presidente da Arménia, Serge Sargisian, em Erevano. Em cima da mesa, a mensagem da Arménia para o mundo e as relações com a Turquia. O seu país assinala acontecimentos atrozes, um sofrimento indescritível que atingiu o seu povo. Mesmo 100 anos depois, as feridas continuam profundas. Qual é a sua mensagem para o mundo? Os eventos que vão assinalar a memória do genocídio já contêm algumas mensagens. A primeira é uma mensagem de lembrança. Acreditamos que os crimes contra a humanidade não têm prazo de validade e não podem ser esquecidos com o passar do tempo. A segunda mensagem, contida nos eventos agendados, é uma mensagem de gratidão, que está intimamente ligada com a mensagem de recordação. A gratidão aos indivíduos, organizações e nações que, nos momentos mais difíceis, levantaram a voz e nos estenderam a mão, o que permitiu que uma parte do nosso povo sobrevivesse. A terceira mensagem é um misto de ambas, da lembrança e da gratidão, o que ajuda à prevenção deste tipo de crimes. É nosso dever descobrir e assinalar os padrões e as relações causais que mais tarde podem ser atribuídas a este tipo de crime. Com isto, queremos dizer que é preciso lutar contra estes fenómenos para evitar que genocídios e outros crimes contra a humanidade não se repitam no futuro. E a mensagem final, a quarta, é uma mensagem de renascimento da nossa nação. Dizemos, novamente, que aqueles que nos desejaram mal, não nos conseguiram eliminar da face da terra. Todos concordam que devem ser tiradas lições do passado, mas mesmo 100 anos depois, a Turquia e a Arménia ainda aparecem enraizadas no debate. Haverá forma destes países avançarem e trabalharem em conjunto noutros temas ou vai continuar a ser um obstáculo que os mantém separados? Eu próprio, enquanto presidente da República da Arménia, tentei seguir esse caminho duas vezes. E os dois presidentes eleitos, antes de mim, também tentaram embarcar nesse caminho. Primeiro, declarámos a nossa intenção de estabelecer relações diplomáticas com a Turquia sem quaisquer condições prévias. Depois disso, os partidos podiam ter discutido e abordado todos os problemas entre eles. A segunda tentativa nesse sentido foi feita na véspera do centenário do genocídio arménio. Vários meses antes, enviou uma carta ao presidente da Turquia. Essa carta foi entregue pessoalmente pelo nosso ministro dos negócios estrangeiros. Não foi apenas uma manobra publicitária. Nessa carta, convidei Erdogan a participar nos eventos de 24 de abril e a expressar em conjunto as condolências. Mas as autoridades turcas decidiram assinalar a batalha de Galipali nesse mesmo dia. Nos últimos dias, o lado turco revelou toda a sua raiva. Houve declarações duras e reações invulgares à declaração do Papa, relativamente a uma resolução votada pelo Parlamento Europeu. Qual é a sua posição quando houve estas expressões de raiva? Para nós, essas declarações e reações do lado turco não eram de todo inesperadas. Sempre assistimos à sua postura de negação. E, todas as vezes, renovam as ferramentas de negação. No que diz respeito à comunicação de sua santidade, considero que foi apropriada. Acredito que o mundo livre de crimes contra a humanidade só pode ser alcançado com a liderança de pessoas fortes. Sua santidade é um grande líder, justo, e diz a verdade. O que gostaria que a Turquia dissesse? Ou, dito de outra forma, se reconhecessem o genocídio, reconsiderava tudo para melhorar as relações? Sem dúvida, o reconhecimento do genocídio por parte dos turcos é o caminho mais curto para a reconciliação das nossas nações. A minha convicção é que, se for feito, e se for feito com sinceridade, acredito que, num curto espaço de tempo, as relações entre a Arménia e a Turquia seriam elevadas para um outro patamar. A Turquia sugeriu a formação de uma comissão internacional de historiadores que iria resolver o problema de uma vez por todas e que aceitaria o resultado dessa comissão. Na sua opinião, o que está errado com esta proposta? Em primeiro lugar, trata-se de algo incorreto desde o início, já que não tenho qualquer conhecimento de um caso em que os historiadores se tenham sentado, tomado uma decisão e que a questão tivesse sido resolvida de uma vez por todas. Este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, não consigo imaginar o funcionamento dessa comissão, uma vez que os historiadores turcos estariam sob pressão da sociedade turca e das autoridades turcas, e os historiadores arménios ficariam sob pressão da sociedade arménia e das autoridades arménias. Mas estes nem são os argumentos mais importantes. O mais importante é o seguinte. As estruturas especializadas, países que possuem o maior historial sobre esta questão, não têm dúvidas sobre isto. Não há dúvida sobre isso. E volto aqui ao que aconteceu no Vaticano. O Vaticano não é um dos organismos mais bem informados sobre os acontecimentos que tiveram lugar durante a Primeira Guerra Mundial. Acha que o Vaticano sente falta de historiadores bem informados? Para nós, essa proposta em si é um insulto, uma vez que questiona a veracidade do genocídio arménio. No fim de contas, o que é que historiadores devem descobrir? Quantas pessoas morreram? E faz assim tanta diferença se morreram um milhão e meio de pessoas, ou um milhão e quatrocentas e quarenta e nove mil pessoas? Senhor Presidente, muito obrigado por esta entrevista. Obrigado.